Prepare-se, prepare-se, a partir de agora, você vai entrar no mundo maravilhoso do sol. Contagem, contagem, 5, 4, 3, 2, 1, testando a pressão do sol, graves, médios, médios, agudos. O que você vai ouvir aqui, o resto é fichinha. É, 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 é seu bobal. O resto é fichinha. Sou as bombadas, sou as melhores. O número um das pistas. DJ Ma, 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 Michael. A conexão com o mundo da música é só aqui na melhor web rádio da internet